Com a intenção de transmitir ao vivo pela televisão e pela internet para todo o país, o governo espanhol pretende transportar os restos mortais do ditador Francisco Franco, que estão no Vale do Caídos, a 50 quilômetros de Madrid, até um cemitério na zona norte da capital, onde a sua esposa foi sepultada. O governo do primeiro-ministro Pedro Sanches, no poder desde junho de 2018, transformou a exumação em uma das suas bandeiras. Sanches declarou que será uma grande vitória da dignidade e da memória, da justiça, da reparação e da democracia espanhola. Se o tempo estiver bom, a transferência será feita por helicóptero. Sanches prometeu a exumação no ano passado, mas o processo foi adiado em mais de um ano pela batalha judicial iniciada pela família do ditador. Franco governou a Espanha com mão de ferro depois de liderar o golpe de Estado contra a Segunda República Espanhola e vencer a Guerra Civil, que durou de 1936 a 1939. A oposição acusa o primeiro-ministro de utilizar a exumação para obter uma vantagem eleitoral há pouco mais de duas semanas das legislativas, nas quais os socialistas enfrentam um cenário complicado pela semana de distúrbios violentos que aconteceram na Cataluña.